Música Meu querido amigo, Felipe Ávila, como é que está você, meu cara? Tudo bom? Tudo bem, maravilha, que prazer enorme encontrá-lo, Felipe Pau. Há quanto tempo, cara? 60 anos de amizade aqui, mais, né? 60 anos de amizade, mais, mais. Eu fui pra vila, tinha 2 anos de idade, você nasceu 3 depois. Música Eu fui ter a oportunidade de dormir na casa dele, uma família que sempre nos acolheu muito bem e sempre tivemos muito tempo juntos. É verdade, a sua mãe também, uma mãezona. Tocava piano muito bem. Aliás, a família de músicos, né? Quer dizer, o Jarbas, o mais velho, sempre foi um expert na parte de piano, era um supra solista. E o Felipe, como o mais jovem dos 5 irmãos, pegou isso aí. E o Fabinho também lhe ajudou também, também toca no violão. Sim, claro. Vocês tinham um conjunto. É, todos nós éramos, vamos dizer, o conjunto e a bandinha da garagem e das casas ali da vila e de amigos do entorno, né? Foi um estímulo grande. Ele nos via tocar, eu, meu irmão. E muito do que o Felipe tem hoje veio com certeza dessa influência toda bacana da nossa infância. Eu queria saber o que você vai hoje apresentar. São músicas de CDs que eu já gravei, né? Algumas do Janela, outras do Quase Tudo, Chaxim e Amazônia. E como eu gravei também dois CDs de músicas dos Beatles, nós vamos tocar uma música também dos Beatles, desses CDs, né? Eu, praticamente, comecei a ouvir música ouvindo Beatles. Na casa dos amigos, eu não tinha um equipamento de som em casa, né? Quando eu era menino, então eu via na casa dos amigos e tal, disco, aquelas coisas. Na minha casa não tinha som, tinha rádio, né? Mas na casa do Geraldo, que eu tinha acesso a poder ouvir na vitrola da casa dele, os discos de Beatles. E eu me apaixonei, menino, né? E muito mais tarde, eu passei a perceber uma riqueza enorme na música deles quando eu comecei a anotar, tirar a música deles e escrever. Aí eu comecei a perceber uma riqueza enorme de detalhes, de compassos em cinco, músicas em cinco por quatro na Era Comum. Muita coisa na música deles não acontecia nas outras bandas de rock da mesma época. E aí, dando aula, eu usava esse material do repertório da música deles pra tocar na aula. E tudo funcionava gostoso numa levada tipo bossa nova, samba, canção e tal, baião. E aí comecei a perceber que poderíamos fazer um primeiro CD com música dos Beatles com esse sabor brasileiro. Dois violões, aí começaram, ah, então vamos pôr percussão também nessa, vamos pôr um baixo. Aí começou a crescer um pouquinho, mas mantendo essa característica que eu tinha percebido que ficava interessante desse jeito, com essa roupagem, a música deles. E a casa, de certa forma, era também um ponte dessa parte musical, por causa que tinha essa vitrola grande. Como a casa do Felipe também era um ponte por causa do piano. Então eu, garoto, eu ia ver o irmão mais velho, tocava piano maravilhosamente bem. E compositor, música clássica. E tinha música própria dele que se apresentou aqui na PUC. Duas irmãs e o meu irmão mais velho já atuavam numa peça OEA, do Roberto Freire. E eu gostava muito daquele ambiente, do teatro e tudo, e eu acompanhava eles e eu era encarregado de desligar a luz pra todo mundo ir embora. Então era o meu trabalho, né? Assistia shows aqui incríveis. Teve um show do Hermeto que eu assisti aqui, ainda menino, tinha eu e mais cinco pessoas na plateia, um teatro desse tamanho. E depois ele vinha tocar aqui na porta e a gente saia andando também pela rua com o som, ele tocando ainda depois do show. Uma escola maravilhosa. Na minha casa todos foram obrigados a estudar música. Meu pai obrigava todos a estudar música. Como meu pai faleceu, eu tinha sete anos e eu não peguei essa coisa de ter que estudar por obrigação, né? Não podia ter violão na minha casa, era instrumento de vagabundo, tinha toda uma educação muito rígida por parte do meu pai. Então quando meu pai faleceu, aí a partir daí muitas portas se abriram na minha casa, meus irmãos conquistaram muitas coisas. Começou a entrar violão em casa, os conjuntos que eles formaram, aí eu comecei a me interessar por aquilo. Aí comecei a tocar um pouquinho de violão, piano um pouquinho, até que eu ganhei uma bateria quando eu tinha 11 anos da minha mãe. E logo depois, em 70, o Gera com meus irmãos perderam minha bateria na rua fazendo carnaval quando o Brasil foi campeão. Tudo bêbado, né? Aí eu não tinha mais bateria, minha mãe ainda tava pagando aquela bateria, então eu tive que mudar de instrumento. Foi obrigado a mudar de instrumento. Mas era minha paixão a bateria logo de começo, assim, né? Pode ser um cabelinho a mais pra mim do Sartes, por favor. Eu sou uma bateria que eu adoro tocar de tudo, mas a música brasileira ela é incrível, né? E fazer o som do Felipe é muito bacana porque tem toda essa linguagem rítmica muito diferente. Ele é um guitarrista que trabalha muito essa parte rítmica, além da parte melódica e harmônica. Mas é muito legal a conversa que a gente tem nos instrumentos, né? Tocando. Porque a bateria é totalmente rítmica e ele compra essa ideia. Como é que se dá aqui a marcação do baixo no som do Felipe? Geralmente a gente chama essa parte de cozinha, né? Então a conversa se dá mais aqui, né? Claro que apoiando a melodia, a harmonia. Eu conheço o Felipe e a gente se conhece há um tempo, né? Chegamos a ter um grupo que a gente tocava samba jazz, né? E era um grupo interessante porque era eu, Felipe, o meu primo, né? O Daniel da Alcântara, o Zé Eduardo Nazari e o Zé Ró de baixo. E o Felipe, ele tinha a paciência de transcrever os arranjos daquela época e tentava deixar o mais organizado pra gente, né? Então ele conseguia, né? E a minha relação com ele é assim, é confiança. Eu sei que ele é organizado, ele confia em mim e a gente dobra as melodias, né? Ele gosta de tocar melodia mesmo não tendo um outro instrumento harmônico. Às vezes ele não toca a harmonia. Então ele dobra comigo as melodias e às vezes ele faz a harmonia, né? Era muito legal que eu me lembrei também. Tinha uma mulher que trabalhava na sua casa de empregado doméstico, a Má. E ela pediu autorização pra minha mãe e nos levou pra assistir a Jovem Guarda, em 68. Foi uma coisa muito marcante pra mim, né? Pra assistir a Jovem Guarda ali, no Teatro da Record, ali na Consolação, né? E numa outra oportunidade, ela levou eu e o Zé Roberto Foguinho pra assistir um programa do Tio Molina, da TV Bandeirantes. Aí chegamos lá, tinha uma mulher na plateia perguntando, ó, vai bater um campeonato de conjunto e tal, tem alguém que quer participar? E esse meu amigo levantou e falou, ó, eu quero, eu quero. A gente nem tinha um conjunto. Aí ele nos diz, como é que chama o conjunto? Os Únicos. Era eu e ele só, né? Aí chegamos na escola, convidamos os outros dois amigos pra participar da banda e fomos lá. Aqui eu fiz minha primeira comunhão, crisma, e comecei a tocar na missa aqui, violão. Tecnicamente, eu sou autodidata. Eu comecei a estudar aos 17 anos só. Comecei a estudar música. Estudei com o Luiz Roberto Oliveira, meu primeiro professor de música. Ele toca bem violão, mas as aulas aconteciam no piano, né? Depois eu fui estudar com o Claudio Léo Ferreira, professor muito legal também, que tinha sido aluno também do Luiz. O Roberto Sion e o Félix Wagner foram meus professores. Mas professor de guitarra e de violão nunca tinha. O que você faz com o violão aqui hoje? São duas músicas minhas também. Uma que chama Janela, que é do CD Janela. É uma música mais tranquila, que tem um clima meio zen. É uma casa que eu morei em Vargem Grande. E o visual dessa janela dava pra uma mata, assim. Tinha muitos pássaros, uns bichos diferentes que apareciam também. E era um lugar bastante tranquilo também, né? Então tem essa tranquilidade dessa música meio... E a outra música chama Juqueí, que é da praia. Eu adoro aquela praia. Sempre que eu posso, nós vamos pra lá. E compus lá. É uma música mais swingada, um pouco mais agressiva. Tem uma improvisação também. Ele quando compõe, sempre tem um elemento inusitado. Então você tem uma música que pode ter alguns acordes convencionais, etc. Mas de repente pinta uma coisa que você não espera. O que é muito legal. Então o Felipe tem isso. Ele tem uma criatividade muito grande pra compor. Pra arranjar, muito interessante também. Porque ele arranja coisas convencionais. Mas de repente tem uma pitada de uma coisa mais avant-garde, né? Que ele gosta também de fazer. Quando você compõe é sempre no violão? Ou às vezes na guitarra também? Quase sempre no violão. Tá mais na mão o violão, né? Não precisa ligar o aparelho, nada. A ideia é original. Aí eu vou escrevendo, vou desenvolvendo. Aí eu monta um playback pra tocar junto. Aí de repente ela começa a tomar um outro corpo. Aí vai pra guitarra ou não. Uma última experiência que eu tive, assim, de uma ideia inteira aqui na minha cabeça. Eu tava em Manaus, fazendo esse CD Amazônia. E eu acordei de madrugada cantando uma música, que é a música Tambaqui. Aí eu pensei, ah, meu Deus, eu vou ter que levantar e escrever isso. Porque amanhã eu vou acordar e não vou lembrar de nada. E ela me... Foi tão legal. E o pensamento todo dela é uma coisa que é, pra mim, rara. Aí eu levantei e escrevi a música toda de madrugada lá. E essa música aconteceu dessa forma. Mas, normalmente, pra mim, compor parte da ideia de um exercício, de um estudo que eu esteja fazendo. Pode ser um pensamento harmônico. Pô, esse acorde depois desse. Se eu substituir esse pra cá. Tentando fazer coisas diferentes, né? Então, às vezes, a maioria das vezes surge uma composição através de um exercício. De um laboratório que eu esteja fazendo. Tô mexendo com uma receita aqui. Coloco um elemento aqui. Aí, de repente, opa, aí clareia. E aí, sim, eu passo a desenvolver aquela ideia que eu considero interessante. Eita! O lugar de São Domingos, hein? No nosso tempo, não tinha prédio, não tinha nada aqui. Era só casa. Só casa. Só casa. Eu coloquei de uma casona. Tinha até pinguim ali. Em tal da casa. É verdade, é. Cobra, viagem. É, exatamente. Era uma coisa totalmente natural ali, certo? Os jardins eram enormes, cheios de fruta. É. Legal, meu querido amigo. Prazer em vê-lo. Tudo de bom. Sucesso sempre, Felipe. Obrigado. Tá? Pra nós todos. Saúde. Saúde e paz pra todos. Continua tendo esse sucesso maravilhoso aí, meu querido. Vocês também. Muito obrigado pela presença. Muita saúde pra você, pra Rosa e pra toda a família, tá bom? Maior emoção até aqui. Mene Monteiro, grande baterista, engenheiro de som, parceiro de muitos anos. Nós tínhamos 14, 15 anos quando nos conhecemos. Mas aqui ele mora como Mané. Quando ele mudou pros Estados Unidos, ficou lá muitos anos, aí virou Mene. Ele fez parte de um dos primeiros grupos que eu tive assim também, eu e o Luciano, né? Exato. Tocando. Nossa, era bem... Olha, eu acho que a gente não tinha 14, 15 anos não. Era antes. Porque eu lembro que eu estudava há pouco tempo. Eu tava estudando na escola do Zimbotril. No Clé. Isso aí eu tinha uns 13 anos. É por aí. Eu acho que a gente se conheceu nessa época. Foi bem no começo pra mim. Foi o primeiro grupo musical que eu levei a bateria, montei, toquei, suando, nervoso. Foi com o Felipe, que já tocava muito na época. É um grande virtuoso, né? Sempre foi. Segundo o Caetano, ou virtuoso, né? O Felipe eu conheci no começo de adolescência, ali no bairro de Perdizes, né? E o Felipe sempre foi uma pessoa muito importante pra mim na questão musical também, né? Não só como amigo, virtuoso, né? Um cara muito estudioso. Naquele começo ficávamos lá trancado nos quartos estudando o dia inteiro, né? Era uma coisa incrível. Nós estamos aqui na Vila Madalena, um bairro que eu morei aqui muito tempo, depois das Perdizes também. E aqui é o bar que era o bar do Sujinho. O nome do bar era Sujinho. E a primeira feira da Vila Madalena aconteceu aqui nessa esquina. A gente tocava em cima do caminhão e algumas meia dúzia de barracas vendendo artesanato, livros. E era um bairro naquela época, 75, 76, era um bairro muito barato de viver, de morar. Aluguel, casas grandes com quintais grandes, com um quartinho no fundo. Esse quartinho virava estúdio facinho, né? E tinha muita gente de cinema morando aqui. Todos os artistas estavam começando a vida, né? Aí eu conheci o pessoal do grupo Papa Poluição também, o Cid Campos também era desse grupo. E nós nos encontrávamos muito aqui nesse bar. Ficava aberto todos os dias. Tem muitas memórias desse lugar aqui. Nós tocamos também numa outra feira com o grupo Casa 3. Tinha uma estrutura também de artistas muito legais. O grupo 1 também tocou. Pessoal que fazia parte desse movimento do Lira Paulistana, Premeditando Breck, Eliette Negreiros, Tamara Assumpção também dessa época, Arrigo Barnabé. Tinha vários grupos, o Grupo Rumo. Então foi um bairro que teve um movimento cultural muito intenso nessa década de... final da década de 70 e começo da década de 80. Eu acabei trabalhando com algumas das estrelas da época. Quando eu voltei, como produtor fonográfico. Eu trabalhei bastante com a Nausetti, a cantora Nausetti. Produzi o primeiro disco do Luiz Tati, que é o compositor do Rumo. Nos anos 80, eu tive um grupo que chamava Casa 3, que era um grupo bastante arrojado, assim, de composição, né, de músicas próprias, na onda meio Hermeto, assim, né. Depois teve o grupo Sexo dos Anjos, também, que a gente teve uma atuação bastante importante em São Paulo, no Teatro Lira Paulistana. Viajamos bastante. A gente tinha uma agenda bastante cheia de trabalho. Também era um trabalho próprio, né, autoral. E uma formação interessante. Tinha o Luiz Brasil, de guitarra também, o Bandolim, que é baiano. O Cid Campos, que é paulista. O Chico Carlos, que é do Crato, o Ceará. O Guelo, mineiro. E todos compunham. Então tinha uma diversidade de ideias bastante interessante. Essa informação brasileira, que tanto o Guelo quanto o Luiz têm, de ritmos brasileiros, gêneros brasileiros, em que medida isso entra no seu som também? Ah, eu acho que de uma forma muito significativa. Além de eu gostar muito disso, né, uma coisa está muito presente, fazer uso disso e de, naturalmente, prestigiar mesmo a música brasileira, que é muito rica, né. Baião, frevo, samba, bossa, maracatu. A harmonia da bossa nova, que é mais rica, se aproxima da harmonia da música europeia, do jazz, né. Mas tem uma energia muito grande em termos de ritmos, né. E eu procuro fazer uso disso, sim. Mas sem deixar de fazer uso de outras coisas do planeta também. O Lira era um lugar muito especial, porque ali em Pinheiros fez uma escadinha meio para o subterrâneo. O palco era pequeno, eu me lembro. Eu vi as arquibancadinhas, assim, que subiam em frente. Era uma coisa muito compacta. E eu me lembro que nossa sensação foi muito, assim, de orgulho. Porque a gente estava tocando no mesmo palco em que haviam se apresentado ali, muitas vezes, uns caras, uns músicos que tinham uma preocupação, digamos, um tanto mais elevada em relação a essa combinação de música popular brasileira com música internacional. Que era uma coisa que a gente já estava testando. E eu acho que essa combinação toda nos unia, de alguma forma, a esse pessoal do Felipe e do Lelo e de pessoas da vanguarda paulistana que estavam seguindo numa direção diferente. Mas que acho que, por acaso, ali havia um ponto em comum. Que eu acho que é parte da vanguarda relacionada com o Lira paulistano. O Sexo dos Anjos tinha uma atividade bastante grande. Nós sobrevivíamos dos shows que fazíamos. Gravações também, trabalhávamos com outros artistas. Gravamos o primeiro disco do Thiago Araripe, Cabelos de Sansão. Foi toda a base, os arranjos de base, o Sexo dos Anjos que fez. Onde eu escrevi também o meu primeiro arranjo para uma música dele, chamada Cine Cassino. Esse grupo foi muito atuante. Ali nós pudemos aplicar, vamos dizer, todo o nosso estudo. Então tinha músicas do Felipe, músicas minhas, músicas do Chiquinho, do Luiz. E assim a gente ia compondo o trabalho. E Felipe já tinha um repertório. Eu lembro que ele fazia, na época tinha umas fitas cassete, né? Que eram mais profissionais, assim. Com os trabalhos dele, com as músicas que ele ia compondo, né? E músicas, para mim, emblemáticas. Coisas que eu nunca vou esquecer. O Cid é amigo meu de infância também, né? E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu recebi um convite do Cid para montar um estúdio. Ele chama MC2, até hoje é o estúdio do Cid. É o estúdio dele. E nós fomos sócios naturalmente com a força do Augusto, com quem eu tive o privilégio de conviver bastante. E eu gravei e mixei o Poesia é risco. É o primeiro disco do Augusto com o Cid. Conheci o Cid com dez anos de idade, praticamente. E naquela época já frequentavam a casa do Augusto, Caetano, Gal, Gil, Tom Zé. Eu tinha muita admiração por tudo aquilo, né? E eu compunha. Como eu não sabia tocar muitas músicas, eu não tinha som em casa, eu ficava inventando sons, né? E o Augusto percebeu que eu tinha uma linha assim meio diferente, uma... Eu ia mais para esse lado dos sons estranhos, eu gostava mais daquela coisa. E ele sentiu o interesse de me mostrar muitos sons, né? E ele tinha uma cultura sobre a teoria da música também. Ele foi a primeira pessoa a me falar sobre dodecafonismo, que é a estrutura da música atonal. E eu me interessei muito por aquilo. Ele falando, parece que é uma música que você tá ouvindo. Às vezes eu não entendo nada do que ele tá falando, mas eu tô adorando ouvir. E ele me adotou querendo mostrar sons, tá? E eu sou muito grato a ele, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas a partir daí. Eu tenho uma formação muito boa, né? Quer dizer, ele passou por muitas coisas na vida musical dele. Mas ele é um músico de jazz, claro. Tem essa formação da música brasileira contemporânea também, né? E ele mistura todos esses elementos brasileiros com o jazz e o rock, né? Porque como todo guitarrista teve que passar pelo rock, né? Então pegou toda essa influência do rock também na guitarra. A gente fez um disco, chama-se Percussônica, que é muito interessante, porque ele tocava uma guitarra sintetizadora. Então você tinha um roqueiro, claro, que você ouvia aqueles efeitos de rock e tal, guitarra distorcida, som de sintetizador e tal. E muito som de percussão com a guitarra também, porque a gente na Percussônica fazia muito isso, né? Cada um tocava o seu instrumento, o teclado, o Zé, o Zé Eduardo bateria a percussão, e ele na guitarra imitando sons de percussão também. Então ficou uma coisa muito interessante. Um trio que eu tenho o maior carinho, um trabalho de altíssimo nível, qualidade. Lelo, pra mim, é um dos maiores músicos do mundo. Paralelo a isso também eu já estava trabalhando na casa de shows Paladium, no Chapeão Dourado. Lá eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com muitos artistas. A cada seis meses o show eu trocava. Enfim, foi uma experiência, uma escola maravilhosa, tocando arranjos do José Bremonti com tantos artistas, né? Paralelo a isso eu já estava trabalhando com o Manu Loter, um grande amigo, eu tenho o maior carinho, muita gratidão por todas essas oportunidades. E a partir daí comecei a desenvolver o meu trabalho de composição, trabalhos que eu já tinha, mas que nunca tinha tido a oportunidade de gravar. O Felipe é um artista complexo no que diz respeito à música, né? Porque ele pode compor algo bem simples, bem brasileiro, bem raiz, como pode também ficar bem elaborado, complexo, hermético. Ele tramita por esses universos aí com facilidade, né? Tem uma execução, eu sou produtor fonográfico, uma das minhas atividades principais. Ele é um dos melhores violonistas do Brasil no momento. É um grande guitarrista também, arranjador, tudo isso. Mas violão é um instrumento complicado de se gravar, porque a execução tem que ser muito limpa. A execução do Felipe é algo de nível internacional para mais. Um dos melhores violonistas do Brasil. Como é bom ter amigos, né? Como é bom ter amigos. Mané Monteiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.